Nessa casa, passou-se no quintal aí, um verdadeiro rio. As imagens são chocantes. Fica aqui na Vila São João, próxima à Vila Redenção, próximo ao Jardim Goiás e setor Pedro Ludovico. Então, naquele momento ali, o pessoal ficou desesperado, totalmente desesperado. Na casa mora uma mulher e os três filhos dela. O mais velho, um rapaz de 14 anos, e a mais nova, uma menina de 9 anos. Como é que foi na hora que começou aquela chuva? Não é a primeira vez que acontece? Não, não é a primeira vez que acontece. Aí eu entrei em desespero, né, porque eu não estava em casa no exato momento. Eu trabalho de diarista e eu estava no serviço e minhas duas crianças estavam em casa. Aí eles me ligaram. Mas só você e os meninos? Só eu e meus três filhos. Aí eles me ligaram chorando e falando assim, mãe, caiu a árvore em cima da casa. E aí eu pedi licença para minha patroa, para eu poder vir embora. Quando eu estava chegando aqui, para atravessar a rua para cá, porque o fluxo de água vem todo para cá. Já foi aquela dificuldade. E aí, na hora de descer para ir, estava parecendo um rio, que eu chego lá dentro, minha casa está toda alagada. O bombeiro falou para mim que se eu não tivesse feito buraco lá na parede, que a minha casa tinha ido embora. O que você sentiu naquele momento? Naquele momento, um desespero muito grande, medo, medo mais pelos meus filhos, né, porque assim, a gente que é mãe, a primeira coisa que a gente pensa é nos filhos da gente. Então, assim, eu entrei em desespero total.